MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, não! Não! Paginando! Ah, não! Ah, não! Paginando! Paginando! Ah, pangando! Paginando! Paginando! Isso é o que os pais! Os pais pais! Os pais pais pais! Não há um cachorro! Bem-vindo! Como faz isso? Vamos! 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 Vamos, vamos! Vamos! Paginando! Vamos no que o dinheiro! Vamos! 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 Não, 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 não. ae é ae 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 Ano? Você tem 30 anos. Minha minha birthday hoje hoje. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Ai! O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? É isso aí. É isso aí. É isso aí. O que é isso? Não é isso. Begulha, bebe! Cooking! Cala, apai! O que você ainda fez isso? A CIDADE NO BRASIL Umудra Um convocie Um convocie Um convocie Um convocie Um convocie Eu conheço. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto